Pois é, quem tem criança em casa, às vezes está resfriado, com tosse, com gripe, principalmente bebê, e você não sabe o que dá. Você sabia que o poejo, essa ervinha aqui, nossa o cheiro disso aqui é maravilhoso, o sabor é delicioso, ele é ótimo para tosse, para gripe, para catarro, você pode dar em qualquer idade, só assim, não pode adoçar com mel criança que tem abaixo de um ano. Por quê? Porque o mel é contraindicado, porque a criança até um ano de idade, ela não formou totalmente o seu intestino, e o mel tem uma bactéria que para essa idade de criança faz muito mal, tá? Então, acima de um ano, você pode adoçar esse chazinho com mel, um punhado de poejo, um punhadinho assim, ó, de erva fresca, você encontra isso muito fácil, se você, que tem filho, se você quiser também, você pode pegar um vaso, um pedacinho do seu quintal, e pega umas mudinhas e fazer uma hortinha aí, uma farmacinha viva, né? Tendo um hortelã, tendo um poejo, tendo um capim cidreira, tendo um tempero, isso é muito legal, tá? Então, eu vou usar aqui um punhado de poejo, bem lavadinho, lógico, bem lavado mesmo, um punhado de hortelã, tá? Vou colocar aqui, vou vir com um litro de água fervente, nossa, esse cheiro é maravilhoso, tá? Aí você, a minha tampinha não tá aqui, vou tampar com isso aqui, você tampa aqui, ó, e deixa aqui durante 10 minutos, depois criança, você pode colocar na chuquinha e dando aos pouquinhos, várias vezes por dia, tá? É, criança acima de 2 anos, você pode dar uma xicrinha de café até 6 vezes por dia, para gripe, para tosse, para resfriado, aí as pessoas devem estar perguntando, mas só criança pode tomar? Não, adulto também pode tomar, tá? É, tanto com tosse, com catarro, com gripe, só que adulto toma uma xícara de chá 5 vezes por dia, aí fica a seu critério, adoçar, tá? Com mel, ou se você quiser usar outro adoçante, tudo bem. Apesar que eu não sou muito a favor do açúcar, principalmente o açúcar refinado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos sempre às ordens, e também se inscreva no meu canal. Vai ali do ladinho, aperta lá, que aí você vai receber todos os dias, um aviso de dicas novas. Olha, espero que você tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, você pode ligar para a gente, para perguntar. Olha, eu tenho uma dúvida, o que eu posso fazer? Você liga, de qualquer lugar do Brasil, 011-2950-2304. Um abraço a todos, e até a próxima dica.